Informação em Hato Rússi, presidente e grupo Amizade Timor-Leste, o Zapão, deputado Abel Pires e a plenária Semana Né. Deputado PLPN afirma, em parte de Simona, informação Rússi, governo no estado do Zapão, Katak, estudante Timor-Antu Nulu-Ressin, em Berhalau-Rela, estudo e a Zapão, retam o apoio a Tubele sustenta a necessidade de morrer durante o surto Covid-19. Grupo Amizade Timor-Leste no Zapão, recebemos a informação que o governo do estado do Japão foi na Tulum, que tem estudantes em Tulum, mas agora, desde que a gente está estudando, é uma ideia de reunir o dólar americano. Então, se a Tulum teve estudantes, eu agradeço para o povo do estado do Japão, que a gente suporta. Obrigado, Barra. Antes, Nelly Rússi, Conselho-Ministro, o 8º Governo Constitucional aprova a resolução governunian, onde foi o subsídio para o Timor-Antu Nulu-BI estrangeiro, composto os estudantes bolseiros, ou não bolseiros, durante a pandemia Covid-19. Fátima Pereira, Elugayo, Ziamen.